Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, se você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina, vim fazer o vídeo respondendo aos inscritos. O inscrito do canal falou o seguinte, ele está com o Siena 1.4 2014 que está subindo um pouco o nível da água do reservatório de expansão. Ele já trocou a tampa, colocou um original, mas continua. Como que funciona galera? O reservatório de expansão, ele chama o reservatório de expansão justamente por conta disso. Ele pode aumentar o nível da água e pode abaixar o nível da água. Isso é normal, pode acontecer. Agora se ele estiver subindo, quando o carro é ligado, ele está subindo o nível da água e não para de subir mais, vai subindo, 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 chega até a transbordar. Quase sempre esse carro está com problema de junta de cabeçote. Bacana? Eu já fiz alguns testes, fiz alguns vídeos, coloquei no YouTube, está muito fácil de identificar. Coloca aí como retífica de motores, tem um punhado de carro que eu já fiz teste, um teste de vazão de cilindro que mostra muito bem o que está acontecendo. O carro está passando com pressão do cilindro para o sistema de arrefecimento e aí com isso ele faz passar ar para dentro do sistema e a água vem a transbordar. É um defeito crítico, é o sistema de arrefecimento que leva muito carro para a oficina, o pessoal até hoje ainda costuma não ter tanta atenção com ele e que deveria ter mais atenção. Não quer dizer, galera, que se você está tratando o seu carro, está tudo correto, ele não vai dar defeito nunca. Um dia ele pode dar defeito, mas vai dar com menos incidência se você estiver tratando bem do sistema de arrefecimento aí. Bacana? Fica sadinho aqui, hein?